MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, somente crê. Tudo é paz e fé, somente crê. Bem irá-o ao homem que se compadece e empresta. Disporá suas coisas com juízo. Na verdade que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração, bem firmado, não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Primeiro, quero ver meu Salvador. No céu há muita, muita coisa que eu anseio ver. Suas mil belezas, pausto esplendor. Mas ao destruir das celestiais moradas, o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro, quero ver meu Salvador. E então, por longos dias, que doces alegrias, eu quero ver primeiro o Salvador. As ruas de ouro eu quero ver, e os seus lindos portais, eu quero ver os passos celestiais. A árvore da vidro e o lindo rio do Senhor, mas quero ver primeiro o Salvador. primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador, sim, antes dos queridos ao redor. E então, por longos dias, que doces alegrias, eu quero ver primeiro o Salvador. O amarelo, o linda, maravilhoso. Primeiro, o amarelo, o amarelo. Primeiro, o amarelo, o amarelo. Era como Ofelia desgarraba, mas ele me buscou. Era como um poço de água turva Mas ele me limpou A notícia médica através dos resultados de exames causa tristeza, um tremor interno Como um céu sem estrelas, uma noite sem manhã Era um trapo de notícia E então Jesus me amou O Larido é uma mensagem Pobre vida, recebeu É um rumor É um ruído de coisas que se deslocam Murmúrio de vozes, burburim Informação, notícia, fama O rumor causa temor Uma lâmpada que brilha E em minha vida está Jesus Era um barco sem destino Mas ele me guiou Era um barco de água suja Mas Jesus me amou Eram tantas coisas esquecidas Já não ria, não cantava Eu não tinha alegria Hoje, novamente é primavera A vida eterna já começou Mas ele me guiou Más ele me guiou Mas ele me guiou Hoje, hoje, as coisas velhas já passaram Tudo em mim foi transformado O amanhã já resplandece Sou uma lâmpada que brilha E em minha vida está Jesus Assim foi meu encontro com o Reduz E você, já se encontrou com ele? Então cante, cante comigo E você, já se encontrou Não temerá maus rumores O seu coração está firme Confiando no Senhor O seu coração, bem firmado Não temerá Até que ele veja cumprido O seu desejo Sobre os seus inimigos Ouvintes, nós encontramos Estas escrituras no Salmo 112 Verso 7, verso 8 O rumor causa temor O rumor é ruído de coisas que se deslocam Murmúrio de coisas que se deslocam E a fama, a fama, a fama, a fama, a fama de Israel causava temor Era um rumor Que causava temor Que causava temor Então, a fama, a fama, a fama, a fama, a fama de Israel causou, na verdade temor Para muitos, destacando especialmente os filisteus, enquanto que aquilo causou confiança, descanso, tranquilidade no coração de Raabe. Por que a Bíblia sempre toma o coração? Veja o que o salmista está dizendo. O salmista não temerá maus rumores, o seu coração está firme, o seu coração bem firmado. Porque ele é o centro de todas as emoções? Porque ele é a capital do corpo? É ele que dói quando está errado? É ele que se alegra quando está certo? É ele que leva todo o corpo a oscilar quando não há fé, quando não há confiança, quando não há certeza? Porém, é ele que leva todo o sistema nervoso a ficar tranquilo, descansado, relaxado, quando ele está confiado, quando ele está bem firmado. Raabe estava com seu coração bem firmado. Por isso, não temeu o rumor de Israel. Pelo contrário, se alegrou. Aquele rumor era mau aos ouvidos dos filisteus. Porém, era saudável aos ouvidos da meretriz, que expôs o sinal. Que ele pendurou o cordão vermelho, que confiou o seu coração no Deus de Israel. Vamos notar uma coisa? O rumor de determinadas enfermidades causa pânico em toda a humanidade. As enfermidades que têm surgido até agora como desafio à ciência médica, eu afirmo, são apenas telegramas daquilo que vai acontecer por causa do sodomismo, por causa da anarquia, da imoralidade, por causa da distorção das escrituras, por causa das falsas doutrinas. Resumindo, por causa do sodomismo, Sodoma pegou fogo. E quero repetir, as doenças que estão aparecendo, ainda não é tudo que está previsto no Apocalipse. Esta licenciosidade oficializada atrairá um juízo tremendo sobre o povo, sobre toda a humanidade. Você vê essa carne bonita, essa beleza provocante, virá uma doença, um demônio. E os médicos, a medicina vai dar um nome para ela, que é a mulher vai passando ali, se expondo, provocando, de repente desaba um pedaço de carne do seu rosto. Desaba as carnes de suas coxas provocantes. O seu seio cai por terra, derretendo como pus. Os médicos vão dar nome para isso, só não vão dar a solução. Agora, isso não é pessimismo. Isto é Apocalipse. É a coisa sendo revelada à luz da palavra. Agora, a causa, nós já sabemos, é o sodomismo oficializado. E o indiferentismo para com a mensagem de Deus. Para com o anjo do Senhor. Para com o mensageiro de Deus. O rumor da volta de Jesus é um alarido. Primeira carta de São Paulo, Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17. Você vai encontrar que o Senhor virá com alarido. Com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Alarido é a mensagem precursora. Mas ela não causa alegria. Ela causa crítica. Ela causa temor, terror, zombaria, desprezo. Por isso, ela chama juízo. Não haveria nenhum juízo sobre o celesteu se o povo de Deus não estivesse lá. Não haveria nenhuma praga no Egito, no tempo de Faraó, se Israel não estivesse amassando parro para ele. O povo de Deus está amassando parro. E não é um murmúrio, mas é um gemido que tem subido até o céu. Sim, a esposa não teme o retorno do esposo quando ela está no posto do seu dever. Pelo contrário, ela ama, ela se alegra, ela se rejubila com a notícia de que ele está chegando. De que ele está voltando com o rumor de sua volta. Antes, ela deseja a sua volta. Porque ela o ama. E Paulo disse, quanto a mim já estou sendo oferecido por sacrifício. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o Senhor Justo Juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. A sua vinda é precedida de um rumor, de um alarido, de uma notícia, de uma informação, de uma fama. É um murmúrio de vozes, vozes anunciando a mensagem do dia. Vidas anunciando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto os acontecimentos sodomitas, tanto os acontecimentos pecaminosos, quanto a vida daqueles que honram a Deus, estão anunciando, prenunciando a volta do Senhor Jesus Cristo. Como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé havia um profeta na terra. Como foi nos dias de Ló. Havia um Abraão separado de todo o sodomismo. Também será na vinda do Filho do Homem. Também será na vinda do Senhor Jesus. Isto causa alegria. Isto ameniza a dor. Isto faz esquecer os direitos feridos. Isto te leva a sofrer danos. Isto substitui lenitivos mundanos, carnais e pecaminosos. O rumor da volta de Jesus Cristo. A fama da volta de Jesus Cristo está aí na televisão, no rádio, nos jornais, nas vias públicas, nos lares, nas revistas. A abominação, a assolação, está no lugar em que não deve estar. A abominação e a assolação prefigurada, simbolizada pela mesquita de Omar no lugar do grande templo de Salomão. A mulher no lugar em que não deve estar. O homem na omissão e na comissão. O sodomismo imperando. A carta de São Paulo aos romanos está se cumprindo, agora que não são dignos de morte somente aqueles que mudaram o uso contrário à natureza, mas também aqueles que consentem. Por isso, todos estão fadados, sujeitos, expostos às mesmas pragas. Todos estão sujeitos às mesmas pragas que hão de vir sobre a terra. Crianças inocentes, homens e mulheres, e toda a humanidade. Mas há um lugar para se esconder. Todo aquele que encontra o esconderijo do Altíssimo, a sombra dele se descansará. Há um salmo 91, não para ser pregado com superstição de trás da porta, não para ficar numa Bíblia empoeirada, no criado da cama, no quarto, mas é a mensagem. É a mensagem guardada no coração para a hora do escândalo, para a hora difícil, como fez Maria, guardando tudo no seu coração, encontrando assim esconderijo para a sua alma, porque a lógica, porque a lógica, os sentidos, a razão, a consciência, o afeto estavam em choque com a mensagem do anjo, porquanto o anjo lhe dissera que Jesus, seu filho, assentasse e ia no trono de Davi. Seria forte ao passe que ela estava ali vendo o derrotado, sangrento, mas a sua alma tinha paz, ela não tinha temor, porque houvera escondido no seu coração aquilo que poderia lhe dar paz na hora do pânico, da contradição e do escândalo. Meu coração é um abrigo Onde o amigo morará faz Quando lá fora surge a procela Fecho a janela E ouro em paz Jesus É minha paz Só Jesus Me satisfaz Jesus É minha paz Só Jesus Me satisfaz Tudo o que você vê Tudo o que você ouve Tudo o que você lê É rumor É ruído de coisas que se deslocam É murmúrio de vozes É burburinho É larido É informação É notícia É a fama A luz desta verdade Não tema o rumor do câncer De qualquer outra doença Tenha paz Descanse no Senhor Esconda-se em seu esconderijo Debaixo de suas asas Do todo-me potente Em nome de Jesus Cristo Seja abençoado com esta fé Amém Todo aquele que habita O esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Alegre descansará Falarei do meu Senhor Ele é o meu eterno Deus Meu refúgio e fortaleza Só nele confiarei Do laço do passarinheiro O Senhor te livrará Também da peste perniciosa Ele te preservará Ele te preservará Com carinho e com ternura O meu Deus te abrigará Debaixo de suas asas Seguro tu estarás Nada temerás noturno Tampoco a flecha do hostil Pois mil caíram ao teu lado E a tua direita Porém não serás atingido Somente olhando verás A recompensa dos índios Que Deus nos retribuirá De Deus nos retribuirá De Deus nos retribuirá Atende a voz do meu clamor, oh rei Deus o meu Pois eu a ti orarei com mais fervor Oh, dai ao fim as minhas súplicas, oh Senhor A minha meditação eleva os céus Na longa noite eu a ti vigiarei Pela manhã tu ouvirá a minha voz E no teu tempo como em fervor eu cantarei Oh, derrame as tuas peças sobre nós Eu entrarei em tua casa pela grandeza E em tempo eu me inclinarei perante a ti E aos meus passos em tua justiça me realiza Oh, bem-se o inimigo por mim Na longa noite eu a ti vigiarei Pela manhã tu ouvirá a minha voz E no teu tempo como em fervor eu cantarei Oh, derrame as tuas peças sobre nós O Deus eterno não tem prazer na iniquidade A tua palavra é uma espada e um brocão Ele extermina este mundo de maldade E conserva em retidão a quem for fiel Na longa noite eu a ti vigiarei Pela manhã tu ouvirá a minha voz E no teu tempo como em fervor eu cantarei Oh, derrame as tuas peças sobre nós E no teu tempo como em fervor eu cantarei